Esse homem se arrependeu de não ter te procurado hoje. Eu vou te falar que homem é esse, inclusive tem a letra do nome dele. Vem com a gente, respira fundo, você está no Clarividência Online. Temos duas opções de leitura. Você quer ouvir a primeira tiragem com a cigana do ouro ou a segunda tiragem com a cigana da sorte. Faça sua escolha com tranquilidade. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa escolher. Ou se até mesmo quiser ouvir as duas canalizações, fica ao seu critério de escolha. Sem mais delongas, nós vamos iniciar com quem se conectou com a cigana do ouro. Vou deixar a cigana da sorte aqui ao lado, que será a nossa segunda da leitura. E vamos juntos, meus amigos e amigas. Agradeço o seu like, a sua inscrição. Já decreto aqui no início do vídeo. Decreto porque a palavra tem poder e eu tenho certeza que você é uma pessoa vitoriosa. Porque Deus está contigo. Então você vai decretar. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Joga para o universo. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Eu recebo a vitória de Deus em minha vida. Vamos lá? Começando. Você que se conectou com a cigana do ouro, esse homem se arrependeu de não ter te procurado hoje. Por que ele se arrependeu? Por que não houve a procura? Vamos saber? Vamos deixar a espiritualidade manifestar? Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? esse homem se arrependeu de não ter te procurado. Ele se arrependeu de não ter te procurado, mas parece que também não teve como ele te procurar. Há um arrependimento. Talvez o arrependimento no sentido de... O interessado dá um jeito, eu concordo com isso, mas é assim. Eu também não posso passar e ultrapassar certos limites. Teria como ele te procurar? Até teria, mas talvez fosse um pouco a mais do limite que ele tem de permissão no momento. É como se eu posso procurar até certo ponto. Eu tenho uma brecha, uma intimidade até certo ponto. No momento, até agora. Tá bom? Isso pode mudar com o tempo? Claro que pode. Até porque ele se sente incomodado de não poder, né? Ter te mandado mensagem depois de um horário, digamos aqui, um horário comercial. Tá? Então, não ser invasivo. Ficar com medo de ser invasivo. Não ter essa possibilidade, essa oportunidade ainda. Mas pode virar o jogo. Isso sim. Isso pode acontecer com o tempo. Então, ele se arrependeu de não ter te procurado? Sim. Porque o momento, a situação não permitia. Porque ele tava resolvendo algum contratempo. Ou ficou sem forma de comunicação naquele momento. Ah, pegasse um telefone de alguém e ligasse. Mas não é às vezes tão simples. Às vezes a pessoa tá com a cabeça em outro lugar. Tá resolvendo outras coisas. Tá na correria. Tá? A gente também não pode ser tão mimado a esse ponto. Ah, se tem que me procurar de qualquer jeito. Calma. Alto lá. Às vezes não dá. Às vezes não dá. Joga pro universo. Que a palavra tem poder. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Essa pessoa vai te procurar? Vai. E cada vez mais vai dar pra você perceber que ele vai querer ter mais intimidade nesse sentido. Ou até chegue pra você e fale, nossa, eu queria ter te ligado, mas não consegui. Fiquei receoso de ligar depois de tal horário. E aí cabe a você dar a brecha, a oportunidade ou não. Não, quando for assim não se preocupa. Pode ligar, pode mandar mensagem. Entende? Você dá o aval. Aí sim, abre a porta. Tá? Letra desse homem, vamos lá? Tô curiosa também. Vamos juntos. Letra inicial. Ele tem aí como um Y. E se essas letras te remetem uma sigla, um significado, escuta a sua intuição. T E B O Q E E Aí está, meus amigos. Aí está, minhas amigas. Agora, a gente vai com vocês que se conectaram com a cigana da sorte. Porque a cigana do ouro deu o seu recado. E agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Se possível, deixa seu like, se inscreva aqui em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade, tá bom? Saiba que todos os dias a gente traz um conteúdo atualizado, visando atender a todos com muito amor, carinho e respeito. Sempre. Agora, vem com a gente. Porque esse homem se arrependeu de não ter te procurado hoje. Por que será que se arrependeu? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Hum! Eita! Parece que a não procura dele abriu portas para você voar para outros terrenos. Ele sabe que não é nem a não procura, ele sabe que já é uma omissão. E essa omissão, esse não ter uma atitude, você também não tem que ficar esperando, né? Se não chega até você, você vai fazer a oportunidade acontecer de alguma forma. Você quer ser feliz aos caminhos duplos. E eu vejo até da sua parte, você até pensando, ah, não me procura porque tem outra coisa melhor para fazer. Eu estar com outra pessoa, minha vida também tem que seguir, meu barco também tem que seguir. Vocês vão se reencontrar, tá? Em algum lugar. E vai ficar aquele clima entre vocês assim no sentido, é, né? Não me ligou, não me procurou e ele olhando assim, é, foi para tal lugar, foi para a farra. Ah, daí você bem assim, né? Né? Hum? Se não caga, desocupa a moita. É simples. Fica muito do não tem atitude, então eu vou tomar as minhas próprias, porque minha vida segue para a frente e está certo. E aí ele se arrepende por ver, ele tem acesso às suas redes, tá? Vocês não são bloqueados e nem brigados, que isso fique bem claro. Mas é como se eu não vejo, mas eu tenho um fake que vê. Às vezes você até pensa, ah, por exemplo, status do WhatsApp, se a pessoa tem tudo bloqueado, não você bloqueado ele. Eu digo, ele tem bloqueado o visto, ele tem bloqueado o stickzinho azul. Então, quando ele olha o seu status, não aparece o nome dele. Então, também tem aqui uma questão do, ah, ele nem olha as minhas coisas, ele nem se importa com o que eu estou fazendo, deixando de fazer. Você está enganada. Ele tem uso de recursos e de técnicas para parecer, para ver por detrás da nuvem. Ele tem aí os métodos dele. A questão é, está perdendo o time, está perdendo a mãe, ficar toda tão escondida assim atrás da moita. E não ter uma atitude, ah, mas ele está passando por um momento difícil, ok, e você também não passa pelos seus. E por isso está deixando de viver. Então, joga aberto. Deixa explícito Essas questões Joga para o universo A cada dia sinto mais amor e orgulho da estrada que estou construindo Decreta A cada dia sinto mais orgulho Da estrada que estou construindo A cada dia sinto mais amor e orgulho da estrada que estou construindo Letra do nome desse homem Eu te conto agora, meu amigo e minha amiga Respira fundo, se concentra Temos um C K K S N A P E F Aí está, amigos e amigas Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco Outra Tem essa energia aqui na mesa Eu não posso deixar de te dizer Me fala aqui de algum tipo de Qual é a palavra, gente? De alguma rival Que te sonda pela internet E que vai para o mesmo lugar que você vai estar Por ela ter visto que você postou Ou ouviu algum comentário entre amigos Que você iria estar nesse lugar Ela vai lá só para ver Ficar vendo de longe, ficar sondando É, né? Tem gente que é assim Infelizmente Seja feliz, não se preocupe com essas coisas, não Amigos e amigas Agradeço a vocês Desejo luz, sabedoria Caminhos abertos a todos E vamos agora encerrar essa mesa Porque logo mais Tem outra tiragem aí subindo para vocês Todos os dias Tem conteúdo inédito aqui No Clarividência Online Visando atender a todos Com muito amor, carinho e respeito A gente se encontra já já Tá bom? Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau